Eles questionam pra que tanto salsina Infelizmente essa resposta eu não sei Eles reparam o easy boost nos meus pés Mas não reparam os lugares que eu pisei Eu vivo em slow, low, 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 yeah Eu não mirei nessas groupies Elas vêm go, 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 yeah Elas faz blow, 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 blow em mim Eu vivo em slow, low, yeah Bora lá quem começa Última batalha da primeira fase eu quero ver geral de casa com chuva de pogs nos comentários Joga a vibe aí de casa e eu quero a vibe da galera aqui no estúdio Quem quer batalha é a burra grita sangue Sangue O LC com a calça da Agostinho Logo tem a frota de táxi Eu vou te zoar isso é de praxe Sabe por que? A sua cara e a rima é tonta Nem tem a frota contra o AJ se aponta Você quis falar aqui do Agostinho Eu chego no caminho e essas paradas eu sinto Então pode pá, aperte o cinto Sou o Agostinho O mais esperado do GTA V Mano cê tá ligado não sei o que cê bebeu Mas garanto na rima cê não cumpre seu papel Hoje eu derrumbo o LC aqui na batalha Já vai ser diferente, é a torre de Bebel Uou, uou, não vai ser a torre de Bebel Cê não foi pro céu e cê não compreendeu Hã, essa rima não é a torre de Bebel Achou que ia ganhar de mim irmão, o que cê bebeu? Cê mandou a rima que eu disse com as palavras não tem ferrado Cê maldade olhando pra sua cara eu sei que cê tá mortado Olhando pra você cê tá velho, tá gabinho Cê quer uma colher de chá, quer apanhar o Lineuzinho? Não, não, não vem falar aqui de Lineuzinho Com certeza eu tô velho e você fingiu demência Cê tá ligado meu mano que quanto mais velho é igual vinho Melhoro na experiência Demorou, demorou, fala isso pra alguém que nem pensa Cê tá ligado, cê não sabe qual que é sua sentença O tempo bem aproveitado te deixa inteligente O tempo gata da toa só definha sua mente Ó, bom, não definha minha mente Só que o seu papo agora foi resistente Até o coruja sumiu, ô seu demente Só que eu sumi, não pra voltar 20 anos, pra focar no presente Uou, 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 uou Tamo junto Votação valendo Bora pra cima, bora pra cima Aí familiar, é o seguinte mano Depois que você assistir nossa live aqui da aldeia Bora colar na loja da aldeia também, ó Com os produtos inéditos, exclusivos Estão acabando, certo mano? São peças limitadas, com cordões, adesivos, camisetas Mano, tem o moletom vermelho da aldeia Que tipo, mano, tá acabando já Só tem uma peça GG Só tem uma peça GG? Putz, a última mano, o que que vai adquirir esse último moletom aí? Por que mano? Vai vir coleção nova E essas peças que a gente já tá vendendo Elas vão ser esgotadas E você mano, vai poder falar que você é o único da sua city mano O único aí, pá, que tá com bagulho Portando bagulho na rua, certo mano? Cara, esse camiseta aí tio Vai da batalha da aldeia, cuzão É mesmo tio, onde você conseguiu? Lá no site mano, já acabou Agora você vai ter que esperar o otário Então é isso mano, corre lá Fechou? Tamo junto AJ, segunda plateia, primeiro round Bora JP, você decide primeiro 1 a 0 AJ Certo? Tá certo Quem terminou foi MC MC começa Vamos fazer um round foda de muita energia, tá ligado? Ei Oh, os moleque vem de muito longe, certo mano? Na maior disposição, então é isso mano No PPV Oh 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 Ei Eu sou velho tipo NWA O tiro meu você experimenta Mas sou velho tipo mano brau eu vou fazer rap até os meus cinquenta Cê tá ligado meu mano, só que agora você não dá racha Rap até os 50, se a juventude moscar, vai tomar café com bolacha Cê pode fazer até os 50, se você quiser, cê pode fazer até os 100 Cê pode fazer rap até os 200 anos, não significa que você tá fazendo bem Mano, isso que eu digo pra você, sem maldade, o tempo não vai dizer sua experiência O que foca é você logo agir certo e não é Ei, ei, você quer me dizer se eu tô fazendo bem? Eu acho que você pecou no compromisso, eu não quero medir isso A minha medida é porque eu coloquei a vida nisso Cê tá ligado meu mano, eu vou fazer até os 100 Mano, eu faço com amor, vou me chamar de Oscar Niemeyer do rap Porque com a caneta eu sou um construtor Cê é um construtor, tá da hora Só que a construção se vai com o vento O Oscar Niemeyer era foda, morreu, tudo se morre com o tempo Mano, cê tem que entender que daqui a 50 anos, ninguém vai lembrar de você Assim como não vão lembrar de mim, não tem lembrado a J, muito menos Tudo morre com o tempo, questão de perspectiva Grafite não morre com o tempo, ele deixa a parede viva Tá ligado mano que você é muito massa de manobra? Se o papo é grafite, a sua ideia o L, cê cobra Mano, cê pode deixar, grafite é igual pichação Talvez ficaria na história Se não tivesse pessoa com pensamento igual você E viesse e desse que João Dória Mano, por isso que ele é apagado Cê não relembra, então pega a tinta Que hoje eu vim fazer com a sua mente O que você fez com a cidade deixou ela cita Uou, só que o meu trampo é botar linha Nesse campo minado, campo rimado Eu fecho com o crioulo, eu não fecho com o menino mimado Cê tá calado? Mano, cala sua boca Não vou mandar mais nada porque a rima é louca Pô, pô, de novo, cala a boca Menino mimado, se olhando no espelho Olhando pra sua cara e te chamando de bobo Sendo que você não cola com o crioulo Você é branquinho em cima da boca de lobo Mano, e cê quer vir logo falar Sendo que aqui você nunca vai ser cria O seu rapzinho é muito limpo Nós preferem ser mais lixo mania Uou! Ai, vai, para! Que que é isso? Na tela, votação, você de casa Chega agora e Clica aí no MC que você achou que levou Já é? Você é bravo também, mano, é satisfação Que batalha, papai Da hora, da hora Da hora demais, mano Satisfação A todo mundo que tá participando da votação É muito importante, mano Você tá aqui com a gente E se sentir parte disso também Saca? A gente sabe que, mano Deixar a votação na mão do público É uma resposta muito grande Então, tratem Essa oportunidade com carinho Tá ligado, mano? Participe mesmo Entra aí Clique no MC Já é? É verdade, tô falando com a câmera É isso Terceiro é um passeio A galera da internet pediu o terceiro Lauro, quem levou o segundo round, meu amigo? Tá escrevendo uma música Terceiro Terceiro round O Lauro tá psicografando ali, mano Vamos lá É sério, mano O moleque tá anotando ali as punch Tá ligado? Pra ele ser mais justo possível É o modo de avaliação aí Certinho, certo? Bora Brincadeira Bora lá Ai Quero não matar ele 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 E quando eles tão lá em cima olhando pra baixo Sempre olha os menininho e fica apostando Qual deles que vai se perder primeiro Pra droga, pro crime ou pro mau caminho Uou, uou, meu mano, cê tá ligado que eu falo sério? Na rima subir os dois chuzinhos Você batalhando, desceram os dois pro necrotério Uou, porque você morre na hora Tá ligado, mano, agora que eu rimo, agora Mano, tá ligado a rima metafora Porque essa rima sincera te mata agora E zero pro necrotério, cê não entende Eu sou tipo o veneno, aquele que cê não apaga Hoje você pode me chamar de veneno Você nem sabe quem é, eu mato tudo que não me agrada Essa é tua natureza, que eu gosto dela Eu acho bem legalzinha Principalmente quando ela cresce no meio do mato E pode mudar da servinha Uou, você mata tudo que não te agrada Isso te desagrada, você é narcisista Pra mim, quem mata quem desagrada Isso é papel de nazista Meu mano, o que você tá falando, caro Por que cê se colocou assim? Matar quem te desagrada não é ser correto Isso é algo ruim É algo ruim? Olha, dá pra perceber um pouco A sua visão Fala isso quando você tá sofrendo mais de 500 anos de opressão Matando quem não te agrada O cara que tá vestindo uma farda Que se te vê lá na sua quebrada Com a luz apagada te senta uma bala Ei, o cara de farda eu sei que é errado Mas eu no rap me ensinou que esse não é o problema Porque o cara que tá sentado de terno é o que tá matando É o filho da puta lá do sistema Oh, cê não tá pegando isso, mano Porque eu falo aqui sem panela É o filho da puta do sistema Porque às vezes o mano até cola na favela Mano, não é só o cara do sistema Cê tem que entender e tratar com humildade Se você tá fazendo isso, você tá logo Mascarando o que acontece em toda a comunidade Cê tem que aceitar Fruta que quem mata tem uma guarda Eu não penso na consciência E é aquele lá que se te vê voltando da escola E olha a sua cor te mata Até no tempo a sua ciência Só que você é um fantoche E nunca vai fazer um rap Na favela não tem triatlo É só o sistema brincando de marionete Ó, você tá ligado, mano Essa é a referência É tipo boneco ventríloco E a atitude dessa eu não acho legal Mano, eu acho ridículo Você é louco? É isso meus amigos Quem foi mais brabo nessa batalha? Tá difícil, eu sei que tá complicado Mas mano, bota aí na sua intuição Na sua avaliação, ok? Parabéns aos dois MCs aí, mano Bravo, brabo, 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 brabo JP! JP foi com o AJ Lauro, que melhor parceiro Você decide, molequeote! É isso LC, próxima fase! Palmas aí pro AJ Que batalha se viu, galera! Eu saí do fundo do poço Agora eu tô subindo tipo astronauta Eu saí do fundo do poço Agora eu tô vencendo toda a batalha Eu saí do fundo do poço Agora eu tô subindo ficando em alta Eu saí do fundo do poço Agora minha conta cai grana alta Quero uma corrente no pescoço Quero uma corrente no meu poço Ela pensa que eu tô traindo